O vídeo de hoje é sobre um filme gigantesco que empurrou os limites da produção cinematográfica e redefiniu o conceito de uma narrativa épica. Ele transcendeu as suas origens e se tornou uma peça icônica do cinema, se tornou um desses filmes de uma geração. O filme não envelheceu bem em todos os aspectos. Em 2020, a HBO chegou a tirar o filme do seu catálogo. Eu não tenho certeza se voltou, mas houve uma discussão. Algumas pessoas estavam achando que o filme deveria ser cancelado por causa da maneira como ele trata a escravidão, por causa de implicações racistas. E, de fato, sim, o filme tem problemas nesse sentido. A gente vai chegar lá. Quem patrocinou esta crítica foi a Ana Cristina Soares, que é escritora e tem um canal no YouTube. O link está na descrição. E o Alô da Vez vai para a irmã dela, Josvane, a amiga dela, Daniele e todos os seus amigos de resende. Um grande abraço para todos. Se você quiser patrocinar uma crítica no canal, é só me mandar um e-mail que eu te mando o Media Kit e a gente conversa. E esta será uma crítica, claro, com spoilers. Afinal, o filme é de 1939. Vamos lá? Quem está aí? É só o seu marido. Vamos lá. Gone with the Wind, ou E o Vento Levou Baseado no livro da Margaret Mitchell, de 1936, o filme se passa durante a Guerra Civil Norte-Americana e retrata a jornada da jovem, mimada, porém determinada, Scarlett O'Hara, enquanto transita por relacionamentos tempestuosos e tenta sobreviver em tempos de mudança e reconstrução. A direção é do Victor Fleming, George Cukor e Sam Wood. Inicialmente, o George Cukor foi contratado. Ele era bom em trabalhar complexidades dos personagens. Ele gostava muito de ensaiar, mas o estilo dele não estava batendo com o que a produção queria. Ele chegou a trabalhar o desenvolvimento de vários personagens, mas acabou sendo substituído pelo Victor Fleming, que tinha um estilo mais pragmático, era bom com composições grandiosas, era bom com produções maiores. Ele era conhecido por lidar bem com a logística de tomadas mais complexas e dá pra ver aqui. E o Sam Wood foi contratado no final pra gravar algumas sininhas adicionais. Parece que o Fleming estava cansadão, exausto, não aguentava mais. Quando você tem três diretores, quando você tem um processo assim, corre muito risco disso afetar o ritmo e principalmente o tom do filme. Mas aqui não é notável, é uma direção bem coesa. Parece que é uma única visão. Você não vê grandes flutuações nesse sentido. Parte do mérito disso é a influência do produtor David O. Selznick, que parece que estava bem ativo e bem por dentro de tudo que estava acontecendo, não deixando a visão se espalhar pelo vento. Ele manteve o foco, ele sabia o que queria e conseguiu manter uma coesão mesmo com a troca dos diretores. A cinematografia do Ernest Heller é uma das grandes virtudes do filme, retratando muito bem as paisagens contrastantes das exuberantes plantações aos devastados campos de batalha. Seus planos de estabelecimento transmitem a grande escala dos eventos históricos, enriquecidos mais ainda pelo uso do Technicolor, que trouxe um nível sem precedentes de cor e vibração para a tela. As paisagens verdejantes, os trajes opulentos e o icônico vestido vermelho da Scarlet se destacam com uma vivacidade até então inédita na sétima arte. O design de produção é muito impressionante, os sets foram meticulosamente trabalhados para evocar um senso de tempo e local. A sequência de Atlanta pegando fogo, por exemplo, e eles fugindo da guerra é muito impactante, é carregada emocional e visualmente falando. E a mistura do uso de maquetes com pinturas foscas e técnicas inovadoras para a época contribuem para o escopo épico do filme. O figurino também é ótimo, ele retrata muito bem a dinâmica social da época. O guarda-roupa da Scarlet é uma jornada visual refletindo muito bem o arco da personagem, então ela tem vestidos impecáveis, maravilhosos, com cores vivas cheias de detalhe. E quando ela perde tudo, ela precisa fazer um vestido com a cortina de casa. Então o arco dela de garota mimada para sobrevivente é muito bem retratado no que ela veste. O filme dura quase quatro horas. Vocês sabem que eu ando meio assim com o filme longo demais desde que o tempo não se justifique. Aqui, vocês já viram aquele clipe novo do Saturday Night Live que chama Short Ass Movie? É uma musiquinha falando que o cara quer ver filme de 94 minutos no máximo e eu estou bem assim ultimamente. Mas aqui, embora você até consiga enxergar, dá para tirar cinco minutinhos aqui, dez minutinhos aqui, não há grandes sobras, porque é uma história grande. E a história também é muito bem dosada, dá para dividir o filme em quatro blocos. O primeiro bloco estabelece ela com uma mimadinha que tem tudo o que quer e a vidinha perfeita. No segundo bloco, vem a guerra, ela perde tudo, é um contraste muito forte, é um perrengue. Visualmente, o filme já era impressionante, mas ele fica mais, uau, olha isso. No terceiro ato, começa a reconstrução e no quarto ato, ela perde tudo de novo, mas aí não de maneira, não financeiramente falando, e sim o casamento dela desmorona. O terceiro casamento dela nunca teve chance, porque uma das coisas que o filme retrata muito bem é como as pessoas querem aquilo que elas não podem ter. E também a frustração de amar alguém que não te ama de volta. Ela sempre amou Ashley, ou pelo menos acreditava, que o amava, e ele sempre meio que deixou ela cozinhando. Eu vou chegar no elenco, mas é aquela coisa, você cobiça aquilo que você não pode ter, e quando pode, essa coisa meio que perde a graça. Já o Clark Gable passou o filme cobiçando, quer dizer, o filme inteiro não, porque no começo ele ainda dá uma de durão, e ele meio que desdenha ela, tira umas com a cara dela, não empresta dinheiro pra ela quando ela pede, então mantém um distanciamento, mas ele também não aguenta, ele se declara pra ela, aliás, em um momento muito bonito, que ele se declara e o fundo tá todo vermelho, uma composição lindíssima. E é aquela velha história, quando ela finalmente reconhece a importância dele, é tarde demais e ele se foi. Então, embora sim, o filme seja longo pra caramba, um pouco cansativo, ele tem aquela narrativa de filme antigo, aquelas interpretações mais teatrais, eu não tiraria muita coisa que não, eu acho que a história se justifica. O roteiro trabalha bem os conflitos e as motivações dos personagens, algumas atitudes são genuinamente surpreendentes. Há monólogos fortes aqui, muitas cenas que ficaram icônicas, muitos diálogos que ficaram marcados, tem aquela onde ela jura pra ela mesma que nunca mais sentirá fome, né? I'll never go hungry again. E aí, zoom out, tinha aquela paisagem icônica, aquela musiquinha, nananana. Parece que o filme acaba ali, porque toda a vibe daquela cena é de final de filme, né? E tá na marca de duas horas, mais ou menos, mas é só o intervalo. Aliás, não é a única cena que tem vibe de fim de filme. Lá no comecinho, tem uma que ela tá com o pai, mesma paisagem, aquela árvore, aquela casa no fundo, zoom out, a musiquinha, mas o filme tinha acabado de começar, então ficou um pouco estranho. Outro diálogo que eu gosto muito é quando ele fala pra ela, tá chorando, pra variar, porque ela chora a metade do filme, e aí ele fala alguma coisa pra ela na linha de, você é como um ladrão que não tá triste porque roubou, tá triste porque foi pego, eu adoro essas sacadas que eles têm um com o outro. Talvez o diálogo mais famoso do filme é quando no final ele tá indo embora e ela toda vulnerável fala, o que eu vou fazer? Pra onde eu vou? E ele fala, francamente, meu querido, eu não dou a liga. Tipo assim, francamente, se vira. Ela vai te tomar a p***, rapaz. Eu gosto da gotinha de esperança que o filme nos oferece no final porque tudo dá errado pra ela, né? E não só pra ela, então, eles perdem uma filha, ela cai da escada quando tava grávida de outro, a Melanie morre, ele vai embora, ela fica sem nada e você pensa, vai acabar azedo assim, não é possível que... E aí, como ela já fez antes no filme, de jurar algo pra ela mesma, como ela disse lá atrás que nunca mais ia ter fome de novo, de certa forma, ela tava certa porque ela melhora o status, ela... De maneira meio... Ela faz umas coisas, você fala, eu vou chegar no elenco, eu vou chegar nos personagens, mas ela melhora de vida, isso não dá pra negar. E no final, ela faz outra dessas promessinhas pra ela mesma, de não, eu vou consegui-lo de volta e se eu... E você meio que conhecendo a personagem, sabe que quando ela bota na cabeça que vai conseguir fazer algo, ela é resiliente, ela é determinada, então fica um quesinho de otimismo, assim, pra não acabar o filme com ela caída na escada chorando. A trilha sonora é linda, a música tema é uma das mais icônicas do cinema, você fecha o olho, imagina um épico de guerra ou um romance, qualquer coisa grandiosa da era de ouro, mais ainda que aquela música do Doutor Divago, aliás, esse filme é melhor que o Doutor Divago, acontece mais coisa. É muito difícil ser cinéfilo e não apreciar vários aspectos desse filme. Há muita coisa pra gostar aqui, mas a romantização de como era o sul dos Estados Unidos pré-Guerra Civil não é uma delas. É azedo de assistir, os poucos personagens pretos são ofensivamente estereotipados, a narrativa do Salvador Branco é inegavelmente presente aqui e o filme suaviza demais os horrores da escravidão. É um produto do seu tempo, ok? Eu não acho que o filme deva ser cancelado, retirado do catálogo de serviços, de streaming, que as pessoas devam boicotar, porque há outros filmes também problemáticos que são um produto do seu tempo, é uma obra de arte, então eu discordo com essa de a partir de agora estamos todos ofendidos com e o vento levou ninguém mais para o mundo. Não, eu acho que quem não gosta é só não assistir, mas é importante reconhecer esse problema, algumas cenas são difíceis de ver e é a mancha que pelo menos para mim tira desse filme o status de obra-prima total. A Vivian Lee é a dona do filme, aliás, que atriz fantástica, ela é mimada, invejosa, mentirosa, dissimulada, dramática, tem uma cena, por exemplo, que o cara pede ela em casamento e é tão óbvio que ela não quer casar com esse cara, ela aceita olhando para o lado para o Ashley, que é o cara que ela realmente ama, e o cara nem ar, ela é muito dissimulada. Tem uma cena que mostra só através de um corte como ela é mesquinha e invejosa, a prima dela está lá com o Ashley, de repente, é um momento feliz e tal, aí corta para ela olhando com ódio assim, que mulher pequena. Mas a resiliência e a determinação dela fazem com que você não rejeite a personagem, pelo menos não completamente aquela coisa. Se você a odiasse sem qualquer tipo de qualidade que a redimisse, o filme não funcionaria, porque são quatro horas convivendo com essa mulher. Então a Vivian Lee consegue passar todos os defeitos dela, todo esse lado pequeno, invejoso, brutalmente honesto, mas consegue te dar o suficiente, é um equilíbrio muito delicado, porque você precisa ter uma antipatia por ela, o suficiente para que quando ele a dispense no final e fala frankly, my dear, I don't give a damn, você sinta um pouquinho de finalmente, finalmente, mas você não pode odiá-la demais. Então o Clark Gable também está no filme e ele tem todo o carisma do mundo, um dos atores mais charmosos de todos os tempos, ele é pragmático, eu gosto da maneira como ele desafia a Scarlett, ele não se derrete todo por ela logo de cara, de novo, acho que eu já falei isso, quando ela pede dinheiro ele nega e ele meio que tira, porque ele não é boa, ele entende que ela está apaixonada pelo Ashley, com o tempo ele acaba, não sei se é uma mistura de solidão, com ingenuidade, com desespero, ele acaba se forçando a acreditar que existe uma chance para eles, mas sempre, sempre sentindo o veneno da cutucada saber que ela ama outra pessoa, ele também não é flor que se cheira e tem cenas que ele fica bêbado e fica super agressivo com ela, são personagens muito humanos, você não gosta de tudo que eles fazem o tempo todo, mas a química tempestuosa entre os dois é muito forte, você vê que aquele casamento não tem como funcionar, é muita acusaçãozinha, muita palavra venenosa, é uma dinâmica que simplesmente não funciona, é tanto que tem todo um bloco do filme de guerra, de coisas queimando e pegando fogo e pessoas fugindo, mas dá para argumentar que a parte mais dramática e catastrófica do filme é o casamento dela desmoronando mesmo com todo o conforto do mundo. A Hattie McDaniel está no filme, ela foi a primeira atriz espreta a ganhar um Oscar, ela ganhou por melhor atriz coadjuvante por esse filme e é um Oscar agridoce, por um lado é legal, abriu portas, é bom que esse tipo de coisa aconteça, por outro foi por uma personagem que faz essencialmente, beleza, ela é a dona de casa, mas ela é praticamente uma escrava e altamente caricata, está sempre com aquela cor, estou bom senhor, sabe, não é uma interpretação a ser celebrada, ela tem uma cena boa no final do filme, um plano longo muito bom, que ela está chorando e andando e falando, não é uma interpretação ruim, só que é caricata, é legalmente racista, é, não tem como negar. E muito pior que o caso dela é o caso da Butterfly McQueen, que faz praticamente a única outra personagem preta com algum destaque e ela é mais caricata ainda, ela nem parece um ser humano, ela é sempre assim, sabe, velho, a atriz não deve ter gostado, é muito difícil que ela tenha esse sentido à vontade fazendo essa personagem. O Leslie Howard faz o Ashley, um personagem dividido, ele é meio, dá uma certa agonia do Ashley porque ele não, ele não corta a Scarlett de vez, né, ela vai lá e se declara e ao invés de falar não, ele fala não, quer dizer, repete, quase assim, sabe, tipo, decide, cara, você quer ficar com quem? O conflito dele começa a ficar repetitivo e cansativo, mas eu gosto da interpretação. A Olivia de Havilland faz a Melanie, eu gosto bastante da personagem, eu gosto da sinceridade dela, ela tem muita empatia, ela se sacrifica pelo outro, é uma personagem com muita bondade, não que ela não sinta ciúme, não que ela não perceba o que tá rolando, ela não é tão ingênua a esse ponto, mas muita bondade. O filme tem duas cenas de morte que são bem ruins e parecidas, a primeira é quando o pai da Scarlett morre, ele tá, ele tá numa moto, ele não tá na moto, através de uma cerca, assim, parece uma queda quase atrapalhou, parece uma queda quase cômica, gravada num plano único, assim, sem grandes cortes e ela não tem o peso, quando você vê a queda, quando você vê o acidente, você não diz que alguém morreu ali, então quando corta pra cena seguinte, no interesse, você fala, uai, o filme é tão grandioso, ele é tão bem elaborado, tem tantas composições complexas, que essa morte ficou ruim, e aí mais pra frente a filha deles morre quase do mesmo jeito, só que a cavalo, então ela tá, cai, aí você pensa, uau, a menina quebrou a perna, não, morreu, então assim, a cena não é dirigida como devido impacto. E o vento levou é um filmaço sobre mudança e sobrevivência, ganhou oito Oscars, durante muito tempo foi o filme mais lucrativo da história, alguns ainda dizem que é, se você levar em consideração a correção monetária, é um larco muito significativo do cinema, ainda que em perfeito nota 9,1. Ana Cristina, obrigado mais uma vez, é isso pessoal, um abraço e até a próxima. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.